Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um vídeo aqui nesse vídeo é o que vocês podem desenvolver caso algum aplicativo do seu Galaxy A21s não esteja abrindo, certo? Vamos supor, né, que o... Vamos ver que é um aplicativo que a gente pode estar utilizando para fazer esse teste É o nosso app relógio, não tá abrindo, você clica, clica ali e não abre de jeito nenhum Como que você pode resolver esse problema? Vamos lá, primeiramente você segura em cima do app Vem nesse izinho aqui na parte de cima Clicando nesse izinho você desce e vem até a área de armazenamento Clicando na área de armazenamento você vai limpar, certo? Você vai gerenciar o armazenamento aqui e vai apagar os dados, certo? Apagar os dados, todos os dados desse aplicativo serão apagados de forma permanente E segura todos os arquivos, definições de contas, bancos de dados, etc Você vai pegar e vai limpar Dessa forma você vai estar resolvendo esse problema Por quê? Porque você restaura, você formata aquele aplicativo que está dando problema E quando você acessar novamente vai ter resolvido Tem alguns aplicativos também que você consegue estar desinstalando Aqui, por exemplo, esse dado Você consegue estar desinstalando atualizações Fazendo com que ele volte para uma atualização mais antiga Porque muitas vezes pode ser a atualização que está com problema Aí você pode desinstalar e depois atualizar de novo Você pode fazer esse processo Então tentem fazer esse processo primeiro E deixem o processo de limpeza de dados Formatação, restauração do aplicativo Em último recurso, tá bom? Então é basicamente esse vídeo Vou deixar esse vídeo por aqui Até a próxima pessoal, valeu e tchau!